Patrocinado pela Spin Master Lá lá lá, lá 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 Esse é o Rex, o novo filhote Ele ajuda a patrulha canina para salvar os dinossauros Lá 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 Oh não! Oh não! O que aconteceu? Temos que voltar pra estação Vamos lá! Agora nós apertamos o botão aqui Tinha uma realidade de água que se transforma Eu tenho de ver o que aconteceu Nada Oh! Eu vejo! Onde estão os meus bebês? Oh não! Temos que ligar para os amigos Sim! Oh não! Fulcão está explodindo Rex precisa de ajuda Patrulha canina está em ação Vamos Dino, fazer isso Uh! Temos de salvar a mamãe, o dinossauro e os filhos Vamos fazer isso Sim! Que bom que eu tenho o meu veículo Hora do resgate de dinossauros Aqui vamos nós Oh sim! Vamos salvar o mundo dos dinossauros Vamos filhotes Sigam-me Oh sim! Vamos! Oh não! Nós temos que dirigir na ponte Troll É bom que eu tenho o meu que pode subir Uau! Isso é tão legal! Vai filhotes, é seguro Pronto para o resgate Escombros em dobro Vamos! Eu sei nadar Temos que ser rápidos antes que o vulcão exploda Oh não! Oh não! Está começando a tremer Oh não! Como que vamos atravessar? Precisamos de algo grande Pensa a mamãe o novo veículo da Patrulha Canina Ok! Mamãe! 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 Precisamos de ajuda Ok, Nick! Eu tenho um patrulheiro Dino Uau! Vamos abrir, sim? Sim! E olha! É tão gigante! Uau! Legal! Esse é o espaço para filhotes Uau! Este é o lançamento para a rede de resgate Ups! Este é um lugar para dinossauros Você pode sair com todos os seus filhotes juntos Com o apertar de um botão, veja como ele vai Obrigado, mamãe! De nada, meu querido! Vamos atravessar nossa ponte Ei! Precisamos da sua ajuda! Ok! Tudo está limpo Vamos, filhote! Precisamos achar a mamãe dinossauro Sim! O que aconteceu, mamãe dinossauro? Eu perdi meus bebês dinossauros! Por favor, me ajude! Não se preocupe! Nós ajudaremos! Nick, precisamos achar dinossauros bebês! Vamos nessa! Vamos Dino fazer isso! Patrulha Canina está em ação! Seu trabalho é voar e ver onde os dinossauros bebês estão! Ok! Vamos! Oh! Eu encontrei um! Eu preciso de ajuda! Oh! Eu preciso de ajuda! Oh! Não! Três bebês dinossauros estão presos na floresta! Tem um na grande rocha! Oh! Eu preciso de ajuda! Venha! Vamos chegui-lo! Vai batulhar! Vamos! Vamos salvar os bebês T-Rex! Vamos! Vamos, Dino! Legal! Vamos lá! Aqui vamos nós! Obrigado, Rocky! Vamos! Todos! Subam aqui! Vamos! Vamos, Bebedino! Oh! Sim! Um está preso no gelo! Oh! Há um dinossauro vermelho na ponte! E outro sobre a queda de água! Vá mais rápido! Vá, vá, vá! Oh, sim! Encontrei-o! Temos usar rede de resgate! Boa ideia! Vum, vum! Por favor, me ajude! Ups! Oh, não! Precisamos salvá-lo! Sim! Eu fiz isso! Oh, não! Oh, não! Há um dinossauro! Eu posso alcançá-lo! Aqui está! Legal! Salvamos todos os dinossauros! Oh, não! O vulcão está explodindo! Temos que voltar para o Dino Resgate HQ! Vum, vum, vum! Vum, vum, vum! Todos os dinossauros estão seguros! Yuppie, Niki! Nós completamos a missão! Yeah! É vulcão! Veja, é incrível! Ah! O Dino Resgate HQ e Rex são exclusivos Target! O Dino Patroller é o primeiro veículo de equipe motorizado disponível em todos os principais varejistas de brinquedos! Cada veículo de luxo inspirado no dinossauro está pronto para o incrível resgate de dinossauro com veículo de luxo e motor de rotação trabalhando também! Avance e veja como ele vai! Cada veículo vem com bonecos colecionáveis em seus novos uniformes inspirados em dinos! Abra o pacote para revelar uma figura de dinossauro para usar em cada missão de resgate! Obrigada, Spin Master, por patrocinar e nos ajudar a criar este vídeo! Aniversário da Boboia! Yeah! Eu quero um bolo! Vamos lá! A mamãe está dormindo! Vamos! Sim! 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 Uau! É o bolo da mamãe! Feliz aniversário, mamãe! Eu quero experimentar! Não, não, não! Esse é o bolo da mamãe! Meu! 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 Ei-ei! Oh-oh! Não se preocupe! Vamos fazer outro bolo! Ah! Ah! Yay! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ok, vamos fazer 8 It's time for coffee! Cool! Um... !' Lá! Uidas! Os meu biscoitos são melhores! Espeço! Deventa! Me temglada! Lá! heute! Uidas! Uh, sí! romanticissy! Huuuuhhh!! Loves mal! O que é isso? Parece bom! O raquete está pronto! Para, para, para! Isso é para mamães! Para mamãe... Para mamãe... Para mamãe... O que estão fazendo aqui, Pai? Nós fizemos um prédio para você! Obrigada, Pai! Oh, meu café da manhã! Tão gostoso! Obrigada, meninos! Eu tenho um presente pra vocês! Obrigada! Estou aqui já para você. Obrigada! Uau! Legal! O que? É bem feita pra mim! Ó, meu café! É bem feita pra mim! É bem feita pra mim! O que? É bem feita pra mim! Uau, um donut legal! Obrigado, mamãe! De nada, meus queridos! Obrigada pelo café da manhã! É! Aham! Máscara! Aham! Uau, legal! Uau, adesivos! Uau! Oh, eu vou enganar o Vlad! Ok! Uhul! Lá, 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 lá! Vlad, posso tirar uma foto? Ok! Ok! Posso tirar uma foto sua? Tchau, tchau! Oh, tchau, tchau! O que? O que? Você tá falando sério? O que aconteceu? O que? Eu não sou um elefante! Use uma máscara, mamãe! O que é isso? Cavalo! Mamãe, o que aconteceu? Você parece um abacate! Não sei o que aconteceu! Quem é esse? Melancias! O que é isso? Somos melancias! Melancias! O que aconteceu? O que aconteceu? Minha cara! Onde está minha cara? Agora seja a língua, Vlad! O que? Oh, meu Deus! Oh, não! Ei, Nick! Você está gozando comigo? E aí, Nicky! Ha! Ha! Run! Hey, you! Ei, Nicky! Oh, não! Ah, Lari! Oh! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Eu não sou uma garota! O que aconteceu? O que? Ha, 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 ha! Não! Ah! Ah! Ok! Ei! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Ei! Ei! Eu gosto! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Uh! Esse, ok! Esse aqui, por favor! Uh! Yeah! E você? Ei, você! Oh! Oh! Meu bebê! Oi! Oi, oi, bebê! Oi! O que, bebê? Ok! Obrigada! Ai, olha que fofo! Não! Ok! Uau! Legal! Eu gosto! O que? Aqui está! Uau! Olha! Isso! Obrigada! É um dos grandes! Dinheiro grande! Oh! Uh! Experimenta! Ha, ha! Obrigada, Nick! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Ahn? O que você quer? Hum! Gostoso! O dinheiro vai aqui! Ok! Eu quero esse! Gostoso! Isso! Socorro! Socorro! Oh! Ah! Run! Ah! Oh! Oh! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Oh! Escolhe tua comida! Eu quero... Esse! Isso! Fanta, eu adoro Fanta! Esse! O teu Sneakers! E... Esse! Para, pera, pera, pera! Não posso! Oh! Eu quero esse! Agora o dinheiro! Ah! Você precisa de roda! Eu quero esse! Esse! Obrigado! Não! Esse! Para! Ups! Eu preciso disso! Isso! Legal! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Coca-Cola, Fanta Sneakers! Coca-Cola, Fanta Sneakers!